Mostrando aqui, a Bande comemorando agora 56 anos, mostrando o jornalismo, que é um dos pilares da Bande, mas também teve no esporte, né? Teve o esporte, o esporte, Fausto, é um momento, porque também vem da base, né? Da rádio, né? Vem dos cretes do rádio, de Fiore Giliotti, Pedro Luiz Pauliello, Mauro Pinheiro, Mário Moraes, figuras lendárias da história do rádio, Flávio Araújo, Darcy Reis, Enio Rodrigues. E aí, depois que passou aquele período dos anos 70, que foi difícil para a Bande para ser reconstruído o incêndio, porque precisou ali de um bom tempo, né? Porque você teve que construir prédio de novo, um monte de coisa. Aí, nos anos 80, vem a emissora dos esportes. Foi a grande marca, talvez, da Bande. E é importante lembrar essa questão do rádio que você falou, porque Sanda, João Zanforlin, Alexandre Santos, era um absurdo o que a Bande revelou e trouxe de gente competente que fez escola, a escola do rádio. E essa escola acabou ajudando bastante, né? Porque o próprio Luciano Duvalho, com quem eu trabalhei, ele foi um grande amigo, trabalhamos juntos em Campinas, os dois, tanto eu quanto ele, somos oriundos do rádio. E isso faz a diferença. Tem o show do esporte, Fausto, que trouxe justamente esse pessoal que vinha do esporte ali, e era uma linguagem diferente. Ei, 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 garotão. Esse ano conseguiu decolar. Eterno garotão. Nossa, é um super trabalho, muito sério. Dia Júnior. Dedicação, esforço e a competência... E para os anos 80, Fausto, era uma linguagem inovadora. Não tinha isso na televisão, né? O sucesso começou com a Liga Nacional, que revelou, por exemplo, a jogadora Stefânia, convocada posteriormente... Era uma das apresentadoras. ...o técnico Bernardinho. O apito final, Fausto, depois, era onde... Aê, grande Luciano, olha aí, ó. O Luciano Duvalho. Esquecível. O maior bigode, Silvio Luiz, Roberto Rivelino. Novinhozinho Luiz, Zico. Ó o Zico, meu. E aqui, Fausto, é tão importante isso, porque assim, o Luciano Duvalho trouxe para a Band os esportes que as outras emissoras não queriam. O vôlei, o basquete, o basquete americano. Tudo isso se popularizou aqui. O vôlei ficou popular graças ao show do esporte, a esse período tão importante. Eram esportes esquecidos pelas outras empresas e a Band aqui, praticamente... E olha, ó o fenômeno que virou, Fausto. Porque, ó, ó, o maracanãzinho lotado. E isso é o poder da televisão na hora que se populariza, né? Um esporte, ó. Ginásio lotado. Há um bom tempo que o Brasil ainda tinha muita alegria no esporte. Aí, Fausto, aqui, eu selecionei aqui umas imagens que, assim, tem momentos muito importantes, gols. A Band sempre narrou muito bem o futebol, não só com o Luciano Duvalho, com vários outros, mas tem os momentos tão emarcantes. Esse é o momento que o João, que é São Paulino, aí, ó, vai gostar. Faz tempo, né, João? Aí, ó. Tipo do Tele Santana. Olha, ó. Mais um título do São Paulo. São os dois mundiais. A ração de Luciano Duvalho, marca absurda da emoção, olha. A ração de Luciano Duvalho, marca absurda da emoção, olha. Olha. Ronaldão. Olá. E aí? Ó o grande Dida. Continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, lá vai Edmundo. Partiu! Edmundo falha, Fausto, né? Tem a... lembra desse jogo? Teve uma final de Champions League que o... O Dida pegou três pênaltis. Absurdo que jogou esse cara. Sempre discreto na dele. E aí? Isso aí é anos 80, Fausto. Fórmula 1, a gente sempre associa, né, ao brasileiro, né? É um esporte. Emerson Fittipaldi, Luiz Carlos Patti, Nelson Piquet. E aí da Fórmula 1 vieram todos os outros automobilismos aí, né? A Fórmula Indy se popularizou, a corrida dos caminhões, tudo isso foi esta presença muito forte da Band no esporte. Um pouco mais das histórias da TV hoje trazendo jornalismo e o esporte. A Band comemora agora nesse sábado 50 e pouco mais das histórias da TV hoje trazendo jornalismo e o esporte. A Band comemora agora nesse sábado 56 anos. Aqui o nosso Zé Armando Vanuti. Obrigado, Zé. Então. Ele estará de volta aqui semana que vem. Mais histórias da 6 anos. Aqui o nosso Zé Armando Vanuti. Obrigado, Zé. Então. Ele estará de volta aqui semana que vem. Mais histórias da 6 anos. Aqui o nosso Zé Armando Vanuti. Obrigado, Zé. Então. Ele estará de volta aqui semana que vem. Mais histórias da 6 anos. Aqui o nosso Zé Armando Vanuti. Obrigado, Zé. Então. Ele estará de volta aqui semana que vem. Semana que vem, mais histórias da 6 anos, aqui o nosso Zé Armando Vanuti. Obrigado, Zé. Ele estará de volta aqui, semana que vem, mais histórias da 6 anos, aqui o nosso Zé Armando Vanuti. Obrigado, Zé. Ele estará de volta aqui, semana que vem, mais histórias da 6 anos, aqui o nosso Zé Armando Vanuti. Obrigado, Zé. Ele estará de volta aqui semana que vem.